Fala Gamer! Nesse vídeo nós vamos fazer a missão número 19 e iremos concluir todas as lutas lá no Coliseu do Cornel. Tudo isso aqui no nosso playthrough detonado de Final Fantasy VII Remake. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Wilson Atari e você está no Cast 42. A nossa aula de hoje começa agora! Beleza! Beleza! Exatamente aí onde nós paramos, né? Vamos pegar a matéria. Tem uma matéria aqui que eu acho que a gente não pegou, que é uma matéria de oração. A gente já começa pegando a matéria aqui, ó. Beleza! Tem mais alguma coisa aqui? Eu não lembro. Mas a gente dá uma verificada, né? Não custa nada. Já estamos aqui mesmo. Aqui eu acho que eu peguei, né? Peguei. Beleza. Ok, 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 ok. Então é isso aí. Acho que não tem mais nada aqui pra cima, né? Tá fechado. Sai da frente, Bart. Vem pra cá. Barretos! Barretos ficam na minha frente, atrapalhando. Aqui desse lado também não tem nada. Vamos conversar com a tiazinha. Beleza! Vamos lá! Ah, notificação ruim, é. Essa notificação do U-Bug é complicada. Pra ir pro outro, pra ir pro outro, pra ir pro outro, pra... É, é... É assim mesmo. Essas sub-quests é assim mesmo. Estava maratonando Indivisible. É muito legal o jogo. E estava revendo o primeiro vídeo que assistiu no canal sobre o Willy Wars. Nostalgia pura. Nossa! Indivisible foi hoje, né? Hoje é meia-noite, entrou o episódio mais recente. Mas tem mais ainda. Estamos quase acabando Indivisible. Tá quase no finalzinho, né? Então se você não sabe do que se trata, também é um RPG. Também tô jogando a versão da Steam, apesar de que, se não me engano, tem pra todas as plataformas. Saiu agora, recentemente, pro Nintendo Switch. Então tem pro Xbox One X. Tem pro PlayStation 4. Tem pra Steam. E acho que tem agora também pro Nintendo Switch, né? Então eu vou deixar o card aqui pra vocês. Aqui. Vou deixar o card aí pra vocês. The Indivisible. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? Traz Mega Man X6? Não. Não gosto. Não trago. Mega Man X acabou pra mim no 3. Depois do Mega Man X3. Não tem mais Mega Man X. O que que falou que eu tinha jogado 6? Acho que o João falou que eu tinha jogado 6. Eu não lembro de ter jogado 6. Eu lembro de ter jogado 4. Lembro de ter jogado 5. Mas não lembro de ter jogado Mega Man X... Ou Rock Man X6, cara. Não lembro. Bom, vamos ver o que então nós temos que fazer aqui. Tem duas missões aqui que não estão abertas. Normal. Uma missão é com a... Madame M. Uma missão é com a Madame M. Vamos pegar o Chocobo. Já que a gente tem peco de graça aqui. Vamos lá. Eu quero ir até... Entrada? A área desenvolvida? Não, pode ser entrada mesmo. Acho que na entrada já serve. A entrada já vai dar. Vamos lá. Mais conhecido como Mega Man X Espinho. Concordo plenamente. Principalmente o Triste X7. Cara, nem sei, cara. Nem sei. Né? Internet ruim. Vixe, pô, larguinha. Aí não tem muito o que fazer, cara. A internet tá difícil com essa época de isolamento, né? O pessoal fica muito na internet e acaba consumindo demais, né? E o pior Buster é do X3. Lento demais. É. É que assim... Pra mim, o melhor Buster, cara... Eu gostava muito do X1, cara. Porque era aquela sequência, sabe? Mas o do X2 não é ruim, cara. O X2 é o que ele dá o... O... O 3... Ah, o 3 ele também dá o duplo. Só que daí o duplo encaixa, né? E vira aquele tirão, né? É, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. O do X3. É... É... Né? Beleza. Bom... O que nós temos que fazer? Supergirls... Supergirls... Muito bem. Cara, onde que era a outra... A outra missão? Eu lembro que uma missão é com a Madame M. Só o engano... Eu peguei a música daqui? Uma missão, se não me engano, era com a Madame M. Se era com a Madame M, eu tô indo pro lado errado. O Hopi deveria estar aqui, não é? Vem cá. Se tá na Madame M... Vamos lá ver. Eu acho que uma quest era com a Madame M. Ela me fala que tem uns... Uns capanga, uma coisa... Mais ou menos assim, vamos lá ver. É, aqui mesmo. Beleza. O que é isso? 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 Eu vou te dar para você. Se der pra você, o que é isso? O que é isso? Não consigo me... Aqueles apedacitos a gente já fez Capangas, espiões, nós vamos correr atrás Competição amistosa O poder da música, remédios secretos Aqui vai ser uma das últimas que a gente vai pegar Porque só depois que eu fizer a ameaça subterrânea Eu mato esse remédio secreto aqui Tesouro secreto Cornell e Aladina Beleza, então o que eu vou fazer aqui Vamos aproveitar e brincar um pouquinho aqui Melhor essa música Do que a do esgoto para chegar na cidade Não lembra do esgoto Ô, Jefferson Ok Para fazer mais flexões Que o adversário não tem pro seu lado Em casa de empate você perde Tá, é a mesma coisa Eu não vou deixar meu custo aqui Porque é pra eu ficar prestando atenção e não me distrair com nada Aqui, tá Que essa parte é complicada Que essa parte é a mesma coisa Que essa parte é a mesma coisa Que essa parte é a mesma coisa Beleza Beleza Boa Boa Beleza 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 O que que apareceu aqui Jorge Jorge Hostilio Se é muito bem-vindo Obrigado aí Pela presença Deixa eu ver aqui Arma melhorada Muito bem Ok Não ganhou slot Eu queria slot Mas tudo bem Com o graça de batalha Nós temos que Pegar mais algumas coisinhas aqui Vem pra cá Eu acho Eu acho que tinha coisa Que a gente dava pra gente fazer aqui E eu queria completar essas coisas antes da gente avançar Muitas subquests Muitas missões Muitas coisas pra fazer Aí fica um pouco difícil Ok 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 Vamos ver o que ele tem aqui pra gente Beleza Vamos ter que fazer todos esses daqui Vamos aproveitar pra fazer agora Vai Normal mesmo Marich Porque esse daqui precisa fazer Beleza Muito bom Muito bom Muito bom Solta 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 Toma Marga mão do ser besta Vai pra lá Dormiu Acorda mano Golpe ceifante Toma 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 Beleza Cadê o outro Toma Bolinha de sabão Opa O que? O que foi? Quem manda mensagem? Vamos lá Vamos lá Não 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 Mas Barry Eu vou te contar Viu mano Toma Quer ver que legal Toma Toma Beleza 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 Level up Toma 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 Vem cá Você quer cuspir fogo? Então toma Cospe fogo aí Vai Tchau Beleza Bom A bicho aéreo Com o Barret É mais de boa O ruim é quando é com o Cloud Ou com a Tifa Não Nandato Toma 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 Nem vai precisar Ele pegou Baio Pegou Baio É Animal Não tem jeito Deixa eu ver aqui É Essa música que falei Que não gosto Como você Ah Repetiu o desafio Tela de seleção Agora é com a Tifa Tifa Versus animais selvagens Beleza Beleza Ela não tá Ah eu não coloquei Não tem problema Ok Beleza Pessoal Já dava a dora do like Compartilha o vídeo Com todo mundo Se não tá inscrito no canal Inscreva-se no canal Ative as notificações Para novos vídeos Assista o vídeo até o final Que é muito importante E não esqueça de deixar seu comentário Para que eu possa responder Em um dos próximos vídeos Tota a Tifa mano O cara chato Toma Na cabeça Agora é você Vem cá Toma 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 Já era Beleza Beleza Ok Toma 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 Ah vai Tá Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Faz algo mais difícil aí Tá muito fácil Volta aqui Muito fácil Acho que agora é o mais dificinho Que é a aéreo Cadê? Cadê? Tchau Cadê? Cadê? Bicho chato, mano. Choryuken. 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 Beleza. Acabou? Yes! Era isso que eu precisava conseguir. E eu tava correndo atrás, que era o segundo Limit Break da Tifa. Agora tá todo mundo com os dois Limit Break. Não, o Bert acho que não aprendeu ainda. Tá. Beleza, acho que o Bert não aprendeu ainda, não tem problema. Vamos aqui, então. Cloud contra os Capangas da Shinra. Vamos lá. Beleza, já era. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai pra lá, vem pra cá, sai pra lá. Opa, level up, beleza. Vem pra cá. Toma. Fantastique. Muito bem. Quem que é agora? Ah, esses são os mais chatos. Deixa eu ver o que eu tenho. Não, não adianta. Tem que acertar eles aqui pelas costas. Pra quebrar o... O bagulho deles aqui, ó. Ó lá. Ximata. Não. Ô, mas tu é muito burro, hein, meu? Caramba. Pelas costas. Isso. Destrói o bagulho deles aí, mano. Toma, 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 toma. Toma. Ah, nem deu tempo. O que foi, Gui? Já vejo, peraí. Nossa, que chato. Sai daqui. Seu bagulho chato. Toma, toma, toma. Como é que é? Cara, peguei o Light Returns agora para zerar a platina e platinar. Mas aquela... Aquele relógio... Ah, mano. Vou nem te falar nada, cara. Se você pegou o Light Returns achando que ia ser brincadeira de criança platinar, cara, é o mais difícil dos três. Já te aviso. Fácil, fácil, o mais difícil dos três. Pelo menos até você fazer o primeiro final de verdade. Depois que você fizer o final verdadeiro, aí fica um pouquinho mais fácil, mas também não... Não é muita coisa, não. Se você bobear, você vai ter terminado o jogo e você vai perder depois. Você vai ser obrigado a fazer o final errado. O Light Returns não é muito amigável, não, nesse sentido. Ele é bem chatinho nesse aspecto, cara. Para quem não jogou, o Light Returns tem um esquema de tempo. Então você não tem liberdade para ficar explorando, para ficar indo e voltando. Ele tem um... Ele tem um... Ele é bem... Ele é, de certa forma, bem corrido. Você tem um período... Você tem muita quest, muita subquest, muita coisa para fazer. E você não tem muito tempo para tantas coisas. Então você tem que trabalhar bem o tempo. Tanto que eu até falo, é muito difícil você terminar o jogo na primeira vez que você joga. É muito difícil. Assim, se você for jogar sem um... Um FAQ, alguma coisa assim, você não termina. Nem adianta chegar para mim e falar assim... Ah, não, eu terminei a primeira vez que eu joguei. Duvido, cara. Duvido. Sem FAQ, sem guia. Não acredito. Não acredito. Até porque você vai seco achando que está no final. E você não está nem começo. Ele é muito complicado. Não é um jogo assim tão simples. Não é um jogo assim tão simples. O sistema de batalhas até gostei, mas o resto... Vixe, comecei ontem. Cara, eu gostei bastante do Lightning Returns, cara. Não é o que eu mais gosto deles. Mas eu gostei bastante, cara. Eu acho que ele trouxe muitos acertos. Que ficou faltando no primeiro. E no segundo também. Mas ele perdeu também algumas coisas que eram acertadas no primeiro e no segundo. Então ficou meio balanceado. Mas eu gostei bastante. Mas não é fácil. Nos três, ele sem dúvida nenhuma, ele é o mais difícil. E ele é o mais complexo também. Porque você tem que aprender a pegar... O... Como é que é? Erádium? Erúdium? Erídium? Coisa lá que os indivíduos soltam, né? Tem gente que confunde. Tem gente que acha que lá é a alma dos... Cara, não é a alma. Tá? A Savior, ela pega na verdade uma energia... Pra levar pra outro lugar, entendeu? Não é a alma dos caras. Vamos lá. Agora ele começa a ficar um pouquinho mais punk. Vamos ver que metralha é mais. Sai. Mas... Meu, isso é horrível, cara. Bora. Bac. O que é isso? 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 Eu compro jogo porque eu gosto do jogo e quero ter o jogo pra quando eu quiser jogar. Nada contra o pessoal que compra o jogo pra vender e por aí mais só pra terminar. Eu entendo, eu apenas não gosto. Só não é meu estilo só. Mas agora eu também não sou que nem esses caras que, ah, saiu jogo novo, tem que comprar. Pra quê? Ah, só pra ter uma coleção monstruosa, entrar no Guinness Book, ter 50 milhões de jogos que eu nunca vou jogar na minha vida. Não, sinto muito. Meu dinheiro é muito precioso pra gastar com lixo. Já começa daí. Então eu sou muito criterioso na hora de escolher o jogo. E na hora que eu escolher o jogo, eu simplesmente fico com ele. E na hora que eu escolho o jogo, eu simplesmente fico com ele. Não. O que é que se muda, cara? Então eu preciso,атиxe vocês. A hora que eu escolhe, eu vou fazer o jogo que você escolhi. Tá quase. Tá quase. Beleza. Agora é você. Primeira coisa, pê de aço. Segunda coisa, magia. Não. Cura. Beleza. Ah, você gosta da arrancada, né? Beleza. Presente pra você. Vai, mano. Tonteia logo. Vai. Isso. Agora pra você, ó. Brinquedo. Olha que gostoso. E agora pra completar. Ô, aprendiz de Jão. Tem instante torta não, cara. Instante torta. Tem instante torta aqui não. Ó, tá aqui, ó. Ó. Ela está reta. Tifa versus capangas da Xinha. Vamos lá. Esse vídeo vai ser isso. A gente tem que acabar com essa... Essas missões aqui. Não tem o que fazer. Beleza. Tifa versus capangas da Xinha. Vamos lá. Bum. Hum. Tuba. E aí Já era. Que calúnia isso, Jefferson. Mas tem uma coisa que me lembra nas lives. Quando eu morri, eu botava a culpa em mim no jogo. Mentira. A culpa era do João. E sua. Mas eu nunca coloquei culpa em vocês. A culpa era de vocês. Tem uma grande diferença nisso. É uma calúnia que você está fazendo. Você está me difamando. Já se viu uma coisa dessas? É uma calúnia que você está fazendo. Pode ficar tranquilo, cara. Que você morre de boa. Já se viu falar que eu ponho a culpa em alguém. Pode ficar tranquilo que a senhora vai chegar, ó. Babacão de escudo. Eu avisei. Mesmo esquema do anterior. Primeiro, a gente tem que terminar. A gente tem que terminar. Verde! Beleza, agora sobra para você. Beleza, agora sobra para você. Beleza. 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 com o Barret pra encher a barra dele porque ele tá com sobrevida. Beleza. Aí acaba com o bicho, daí a gente pode brincar à vontade aqui. Tchau. Beleza. Eu acho que super vale a pena terminar o Lighting Returns, cara. Pra poder concluir a história, entender tudo certinho. Eu acho que super vale a pena. Prontinho, prontinho, prontinho. Nossa, isso aqui é o que tem a Rainha no final, cara. Eu acho que super vale a pena. 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 Toma. Toma. Beleza. Novo nível de matéria. Nossa, essa parte é chata, cara. Que coisa? Que coisa? Nani? Ah! de novo, mano 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 de novo de novo, mano de novo, mano de novo Isso! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Agora vamos! Continua! Estou indo! Batar de Ace. Tinha muito lugar falando que era pra começar de cara no Easy. Ah, não. Eu acho besteira. Bom, de novo. Aí depende, né? Eu acho que começar de cara no Easy é demais também, né, mano? Mas, tudo bem. Se a pessoa não tá conseguindo jogar, não tem problema nenhum. Beleza. Ok, agora a gente pode vir brincar com esse treco chato aqui. Caramba. Vamos lá. Não, você está preso aí, mano. Caramba. É, isso. Fica acertando o bagulho de ferro maciço. Você vai ver onde você vai longe. Vai dar o que? 3 mil de dano? 3 mil de dano. Beleza. 3 mil de dano. 4 mil de dano. 4 mil de dano. 1 mil de dano. 3 mil de dano. 5 mil de dano. 6 mil de dano. Sai daí. Nossa, duas anta. Você viu que ela estava tonta e mesmo assim ela cumpriu... O comando da matéria, né? Isso, entra aí. O comando da matéria, né? Aí. O que é que você mira na bola de fogo? Mas não é possível, cara. Eu selecionei o alvo. Eu travei o alvo. Não, ele insiste em acertar o que não tem que acertar, cara. Nem adianta usar isso aqui, né? Sai pra lá. É engraçado que os inimigos, eles sempre vão atrás daquele personagem que você tá controlando, cara. Caramba. Vai, acorda, Tifa. Acorda, Tifa. Acorda, Tifa. Vai. Isso. Bate na bola de ferro. Caramba. Beleza. Cara, tem que usar ponto de especial... Espera um pouquinho. Cara, tem que usar ponto de especial... De parar o tempo... Pra comprar poção. Ah, Fihita. Porque não usa dinheiro mesmo. Nossa, cara. Eu nem lembrava disso, cara. O que eu lembro é que você saía da luta e não recuperava o HP. Mas nem lembrava que você tinha que usar coisa especial pra comprar nenhum. Caramba. Caramba. Mas nem lembrava que você tinha que usar isso, cara. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Beleza! Não! Por que que você fez... Burra! Caramba! Estúpida! Está difícil, hein, mano? Caramba, meu! Caramba, meu! Nunca vi, meu, nunca vi Sistema tão estúpido quanto ele... Meu! Tipo, vamos fazer uma competição Eu consigo inventar o sistema mais idiota De inteligência artificial De luta do universo Ah, duvido! Final Fantasy VII Remake Mano! É muita estupidez, cara Como é que pode, cara? Não é possível isso, cara O engenheiro de inteligência artificial desse jogo aqui Devia ser preso, cara Incopetência excessiva Não é possível Verão! Ah Ah 들 Caramba, meu. Como é que é? Tipo, tu só pode carregar seis itens de recuperação, tipo poção, fênix down, etc. E para comprar só na desgrama da arca, que claro, não posso ir quando quiser. E nem a guild que você usa para comprar. Não, cara, acho que tinha mais. Ah, mas, Gui, isso é só agora, cara. Porque depois você não usa mais potion, cara. Você começa a usar a habilidade para recuperar. E tem roupa que ela vai recuperando HP. Eles falam, ah, depois da luta não recupera HP. Mas depende da roupa que você tiver vestido. Tem roupa lá que ela vai recuperando HP, sim. Tá? Então isso daí é só agora no começo. Ah, que você normalmente usaria para parar o tempo durante ou fora da luta. Nossa, cara, não lembro disso mesmo, cara. Não lembro mesmo, cara. O relógio vai te acompanhar adianta, cara. Não adianta. Você vai ter que fazer tudo isso. Tudo que tem que fazer, você vai ter que fazer enquanto o relógio está rolando, cara. Não tem... É tempo, cara. Não tem como separar o tempo. Quer dizer, até tem, né? Ahn... Versão fatiadora Guinsoo do Sweeper. É, é uma coisa assim, cara. Já estava demorando a briga com a inteligência artificial do... Meu, é muito burra, cara. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Foi todos? Foi. Foram todos. É, não é possível, cara. É... Eles fazem isso para me provocar, cara. É de propósito. Não é possível. Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esqueci de deixar o curtir, compartilhar o vídeo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. E encontro vocês aí no nosso próximo vídeo. De coração. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.